Olá meus amigos, muito boa tarde, já está no ar o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, esse programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Univale, um programa de rádio, mas que também vai ao ar pela televisão, que também é televisionado. Bom, a gente vai falar hoje sobre alguns excessos, alguns exageros, alguns crimes cometidos aí via redes sociais. O caso de uma página criada no Facebook para negociar a venda de crianças ganhou destaque aqui no nosso país. Na página, um bebê pode ser adquirido por preços entre 6 mil e 10 mil reais. O contato inicial com o vendedor era feito na fanpage Quero Doar Adotar Seu Bebê Recife Pernambuco, criada em 3 de julho desse ano. Essa é uma entre dezenas de páginas da rede social que se propõe ao mesmo fim, vender crianças. Nela, pelo menos quatro mulheres haviam demonstrado interesse em usar a web para conhecer futuros tutores dos filhos, duas delas por dinheiro. Esses esquemas de adoções ilegais estão sendo investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. O assunto é muito grave, é muito sério, né? E os crimes relacionados aí à internet não param por aí. É sobre isso que a gente conversa, então, no programa de hoje, não é? Letícia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e que você pode participar com a gente através do Twitter, arroba Viva Voz Univale e também curtir a nossa página no Facebook, em facebook.com barra Viva Voz Univale. Bom, ele está aqui novamente, né? No nosso Viva Voz, já quase sócio aqui do nosso programa, né? Quase sócio já, o professor Fabrício Bortoluzzi. Ele que é mestre em Ciência da Computação, professor aqui nos cursos dessa área, aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Muito boa tarde, professor Fabrício. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui, né? Do nosso programa. Praxedes, Letícia, boa tarde. É um prazer participar aqui na condição já de sócio ouro. É um prazer que eu puder fazer pra ajudar. Ainda bem que a gente tem esses especialistas assim aqui da casa que são muito craques nessas áreas, como o professor Fabrício é nessa área, né? Da computação, da internet também, né? Então, pra começar o programa, a gente gostaria de saber quais são considerados hoje os maiores problemas relacionados ao uso das redes sociais. Seria comércio ilegal, invasão de privacidade, difamação, tem um levantamento disso? É, existem as principais categorias, são essas de difamação, bastante comum, bastante causadora de processos e ações. O estelionato, porque a rede social acaba sendo mais um meio pra se praticar o estelionato, que é praticado por correio eletrônico e páginas da web também. A incitação a crimes, incitação a ideologias que podem ser um problema, né? Por exemplo, essa que a gente vai tratar hoje, configuram aí os principais ameaças em rede social no dia a dia. Professor, e é possível fiscalizar esse tipo de ato? É fiscalizado pós-incidente, ou seja, é necessário que, a princípio, todo mundo está livre para criar qualquer conteúdo e aí os usuários vão acessando, vão percebendo que aquilo é um conteúdo de repúdio social e começam a fazer denúncias. Quanto mais pessoas denunciam, mais chama a atenção de algum técnico que trabalha na rede social e que faz daí aquela verificação humana para ver se aquilo deve parar ou não. Ah, então quer dizer, esse tipo de fiscalização só acontece mesmo quando existe a denúncia por parte de outros usuários? É, essas palavras são mesmo do representante do Facebook no Brasil, o diretor da empresa no país, aqui na América Latina, que conta que é assim, quanto mais pessoas denunciam uma ação, mais ela ganha prioridade dentro da empresa, dessa rede social, por exemplo, para receber tratamento, seja exclusão. E o professor tem informação se esse tipo de situação tem sido comum? Ela é de área corriqueira em todas as áreas, ou seja, da discriminação social, do racismo, de todas as vertentes sociais. Agora, algumas chamam mais a atenção que outras, como, por exemplo, o comércio de crianças, esse é mais recente, esse saltou os olhos agora, né? E tem como identificar os responsáveis pela criação dessas páginas? Isso, do ponto de vista técnico, a maioria desses acessos, para não dizer todos, até pela ingenuidade da pessoa de fazer anúncio do comércio de crianças, assim, sem ter noção de que isso configura diversos crimes, né? Dá a entender que ela não se protegeu com relação a rastreamento. E na internet, raras são as pessoas que sabem, então, ficar anônimas e rastreáveis, totalmente inalcançáveis. Essas, certamente, caem naquela configuração de que dá certo, sim, investigar, que é a soma de polícias, né, civil e federal, principalmente, conseguem, sim, revelar a origem, aonde estava essa pessoa, em que computador, quando fez a criação desse... Dá para chegar na casa da pessoa? Dá. Se a pessoa fez em casa, ou numa empresa, enfim, dá para chegar naquele computador. Mesmo que ela tenha feito numa lan house, por exemplo, vai se chegar naquele computador da lan house. Aí pode ser que exista uma dificuldade em rastrear quem é a pessoa que usava o computador número 3 daquela lan house naquela hora. Mas, em geral, a rastreabilidade é bem alta e se chega, sim, nos autores de crime. A não ser que seja engenharia de terrorismo de primeira categoria, onde a pessoa se esquiva, mas é muito raro. Se isso for cometido... Bom, o Barack Obama deve saber, né? Sim. Hoje em dia está na moda ele saber de tudo o que acontece. Qualquer coisa, perguntamos para ele. Perguntamos para ele. Bom, professor, se esse tipo de ato foi cometido numa lan house, né, e houver dificuldade em rastrear esse usuário, aquele comércio ali que é a lan house, ele pode ser responsabilizado? Pode. Eu já acompanhei casos em nível de técnico, ajudando a justiça, em que o fato da lan house não conseguir provar a identidade do usuário naquela hora, trouxe a responsabilidade para ela. Então, isso pode acontecer, sim. Já vi. Em qualquer outra empresa também isso poderia acontecer? Pode, pode. Aqui na casa, por exemplo, existem todos os controles possíveis que evitam que a universidade venha se responsabilizar por um acesso feito por um funcionário. Então, por isso que a gente tem sempre os logins, senhas todos necessários para poder se usar um computador. Na maioria das empresas organizadas, grandes organizações, a identidade do funcionário é sempre necessária antes de qualquer acesso. Então, a maioria das grandes empresas se protege muito bem. As empresas pequenas, nem tanto. E os usuários domésticos, pela natureza de receber um link em casa, eles também são bastante rastreáveis nesse aspecto. Se chega muito bem ao criminoso nesses cenários. E há punição prevista para quem cometa alguma dessas ilegalidades na web? Ela vai por analogia com a lei que já existe para esse crime quando acontece fora da internet. Então, crimes relacionados a crianças, comércio de crianças, vai por analogia. Crime que vende drogas por internet, leva analogia por tráfego de drogas. Então, segue os padrões normais. A internet é só mais um meio nesse caso. Professor, é diferente daquilo que a gente já falou aqui. Inclusive, o professor participou conosco daquele programa sobre a lei Carolina Dickmann. Exato. Naquele caso é diferente porque, naquele caso, os vazamentos de informação privada das pessoas, como aconteceu no caso dela, ganhou tipificação penal em lei específica. Esse é um caso diferente mesmo e específico para roubo de informação particular. Então, nesse caso, há uma previsão penal que vem além daquelas que já existiam, por exemplo, por analogia à correspondência, violação de correspondência, que era uma analogia usada antes dessa lei. Então, o simples fato de, numa questão como essa, dessa fanpage em que se estava vendendo e doando bebês, o simples fato de curtir, comentar ou compartilhar nesse tipo de publicação, pode render algum prejuízo para a pessoa? Eu acredito que, no máximo, eu acredito que não, no máximo, torna suspeito junto, né? O fato da pessoa gostar ou ter tido interesse ali, deve colocar ela numa categoria, assim, de suspeito, mas o recai mesmo é o autor da página, né? O autor da página tem uma conta, essa conta está vinculada ao endereço de onde ele acessou. É absurdo isso, né? Então, é totalmente possível chegar nela sem precisar de uma lei específica. É uma coisa horrorosa, né? Você ir tratando um ser humano como se fosse um produto qualquer, né? Como uma mercadoria, né? Que possa ser vendida numa rede social, né? Pois é. Como é que a gente pode identificar anúncios ilegais ou descobrir se a gente está sendo vítima de algum tipo de fraude? Em rede social? É. Bom, no geral, as fraudes, elas acontecem geralmente quando o possível recebedor do seu dinheiro te pede a quantia em antecipação. Vale para a internet em geral e vale para a rede social em específico. Comércio por rede social, então, ele não foge muito daquele que funciona fora dali. Se você vai, por exemplo, pagar, que é o mais comum, pagar em antecipação, pagar por depósito para receber um bilhete premiado, qualquer coisa desse tipo é muito mais provável que seja uma fraude do que seja um negócio seguro. E hoje, qualquer tipo de página pode ser criada no Facebook? Sim, a princípio, todas as páginas com qualquer conteúdo, sejam eles bons ou vindo a ser racista, por exemplo, ou então de pedofilia, vai, que seria um caso terrível, a princípio vai criado, é criado. O que acontece é que as pessoas vão visitando e vão repudiando aquele conteúdo e vão chamando a atenção dos técnicos que daí fazem uma futura suspensão da página. Não é imediato. Ah, não é imediato também. Longe disso, pode levar dias. Ah, é? Sim. Porque eles respeitam o usuário, em primeiro lugar? É, porque a princípio não há mecanismo que consiga diferenciar o que é uma boa fanpage do que é uma má, do que está levando a crime ou a delito. Professor, o Facebook já cancelou o perfil de algum usuário por algum motivo? Claro, tivemos o caso do Ninja da mídia, o Ninja que foi antecipado, eu achei esse o mais problemático. Mas assim, são casos extremos? Olha, nesse caso não tinha nenhuma ação negativa, ele não fez nada de errado, ele é um repórter, um grupo de repórteres que divulga informações no Facebook. Do Media Ninja lá. Do Media Ninja, exatamente. E que foi por antecipação bloqueado, ou sem haver ali um consenso de se era uma ação negativa ou não. Depois voltou a ficar desbloqueado. Então, acontecem sim. Digamos que para pôr em prática o bloqueio de tudo aquilo que realmente ninguém quer, acaba sendo punido sem ter culpa também. O Facebook, por ser uma empresa privada, ele tem o direito de fazer isso na hora que ele quiser? Ou ele estaria, de alguma forma, cometendo algum tipo de preconceito com algum usuário? Eles têm no sentido de que existe uma política de privacidade que estipula bem claro, apesar de ser pouco lida pelos usuários. Ninguém lê, né? Todo mundo aceita, mas ninguém lê, né? Exato. Ela é bem clara sobre o que o Facebook pode fazer com os dados. Tanto isso, vir a bloquear por acreditar que aquilo não se encaixa na política do site, não precisa nem ser da sociedade, do site. Ou então, ainda que vai usar os dados do usuário para outras finalidades que não aquelas que usualmente são. Por exemplo, para modelagem de marketing e propaganda. Então, em casos como esse, em que haja bastante denúncias nesse sentido, esses casos precisam ser repassados para algum órgão, como Ministério Público, para alguma polícia? Geralmente, o que acontece é que a rede social fica à disposição da justiça para, caso ela seja acionada, prover as informações. Então, é comum, existem departamentos nas redes sociais que lidam exclusivamente, exatamente, com o fornecimento de dados para a justiça e para a polícia, mediante termo, né? Mediante o pedido legal para que essas informações sejam abertas. Bom, outro caso que ganhou destaque nesse último mês foi o de uma adolescente que chegou até a tentar suicídio depois que uma foto dela alcoolizada foi postada no Facebook e rendeu inúmeros comentários maldosos. Em um caso como esse, como é que a família deve agir? É possível também encontrar um culpado por difamação na rede social? É, em termos práticos, assim, se entrar, indo diretamente à parte técnica, alguém é autor dessa difamação ou dessa... Isso é muito comum, até porque isso é comum, isso já aconteceu. De fato, de fato, acontece no cenário político, acontece bastante também. É, é verdade. Então, o primeiro caso é abrir a queixa na rede social para que seja investigado ou para que aquelas informações sejam... Caso não se saiba o autor, revelar o autor. Ministério Público, vale queixa, vale boletim de ocorrência na polícia civil. E, claro, para o pai e para a mãe, assim, guardar a cópia da tela, porque quando isso aí sair do ar, a prova, teoricamente, se perde, né? A evidência. Então, fazer cópia disso aí através de captura de telas. E hoje, no Facebook, é muito comum encontrar diversas páginas destinadas ao comércio, seja de produtos novos ou usados, né? De lojas e também de vendedor particular, né? Tem muito isso. E esse comércio na rede social, ele é permitido e é seguro de alguma forma? É, o comércio de rede social, realmente, eu também tenho essa impressão de que é bastante comum, né? De classificados. E, nesse aspecto, eu digo que limita o jornal. Ou seja, do mesmo modo que o jornal é confiável em termos, em partes, sobre os anúncios que são veiculados no jornal, né? Vendo um carro, vendo uma moto. Na rede social, acaba sendo assim também. Então, é confiável desde que o comprador verifique a compra antes, tenta encontrar pessoalmente o vendedor. Nesse tipo de comparação, dá para dizer que ele é idêntico ao jornal impresso. Então, classificados por rede social, tem essa mesma característica. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Estamos conversando com o professor Fabrício Bortoluzzi. Ele que é mestre em ciência da computação, especialista nesse campo aí também, né? Da internet, das redes sociais. Sempre vem aqui ao nosso Viva Voz e fala com muita propriedade sempre sobre esses assuntos. A gente está conversando com ele hoje sobre as redes sociais, sobre a exposição nas redes sociais, sobre venda nas redes sociais e sobre esses fatos estapafúrdios aí que aconteceram nos últimos tempos, nos últimos dias, principalmente, né? Esse que nos chamou muito a atenção, que foi a questão do oferecimento, né? Para a venda de crianças, né? De bebês via rede social. É sobre isso que a gente está, então, conversando no programa de hoje. O nosso programa volta já já. Até já. E nós já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Hoje, falando sobre redes sociais, sobre os crimes cometidos nas redes sociais. O nosso convidado hoje é o professor Fabrício Bortoluzzi. Ele que é mestre em ciência da computação e leciona aqui na nossa universidade. Então, antes a gente falava um pouquinho sobre esse comércio nas redes sociais, né? Essa criação de páginas para venda, para troca. E aí entra numa questão muito importante. Até que ponto vai a liberdade das pessoas na internet? Todo mundo pode postar o que desejar, criar o que bem entender. Isso tem essa liberdade mesmo para qualquer um? Tem. Não é feito nenhum controle, nenhuma pré-filtragem, nenhuma verificação técnica ou humana sobre o conteúdo que é publicado. E também essa é uma das fontes da agilidade que se tem numa rede social. Porque nenhum conteúdo é, digamos, bloqueado a priori. O que cai, ou o que acontece é que conforme as publicações vão ganhando notoriedade negativa, todas elas têm o botão de denúncia. Então, pelo mecanismo de denúncia mesmo que se faz chamar a atenção de algum técnico da rede social que vai, então, bloquear esse conteúdo. Isso é diferente, por exemplo, do blog. Isso é diferente dos sites normais. Porque no site normal, a princípio, é difícil de bloquear. A difamação pode estar postada. Ninguém tem lá, assim, não existe um botão eu quero discordar dessa publicação e tirar ela do ar. Ela tem mais um comparativo jornalístico, assim. Só sai depois que o Ministério Público acionar e que o dono daquele blog for notificado e vier tirar a informação do ar. Então, é bem mais difícil. E se o conteúdo estiver hospedado fora do país, é capaz de não tirar. É, só que uma outra coisa que é importante levar em consideração é que as redes sociais também trazem grandes vantagens, né? Por exemplo, essas ferramentas possibilitam um contrato entre as pessoas e servem, inclusive, como uma forma para criar organizações. E aí, a gente tem um exemplo recente, que são o caso das manifestações, dos protestos que ocorreram agora por todo o Brasil. E que boa parte da organização foi feita mediante redes sociais, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho de quais são, então, essas vantagens. Claro. Não existem só desvantagens no uso das redes sociais, né? Apesar de essa semana a gente estar vivendo aquele conflito sério acontecendo no Egito, toda aquela revolução de dois anos atrás, onde o ditador de 35 anos no poder lá foi deposto, só aconteceu por causa de capacidade do público de se comunicar ponto a ponto, né? distribuidamente pelo país todo lá e daí, então, aparecer na rua unidos e não despreparados para enfrentar a oposição que receberiam. No Brasil, aconteceu uma coisa muito parecida aqui no mês de junho, né? Julho, onde houve os protestos que também só são viabilizados porque existe como preparar a massa da população para fazer aquele protesto com data e hora marcada. Então, essas, assim, são vantagens democráticas, vantagens que um jornal, uma revista, um outro meio de comunicação não teria, seria institucionalizado demais para servir para uma comunicação distribuída como essa. Então, são os bônus, talvez, aí de se ter rede social para o bem democrático. O interessante dessas redes sociais hoje em dia é que também a tecnologia, como ela avançou muito, né, professor? Hoje em dia a gente tem como acessar todo esse aparato aí, inclusive no celular, né? Agora são os smartphones, eles dominam, né? São vendidos aí, agora até os preços caíram bastante, né? Então, quer dizer, você vai a qualquer lugar, você está acessando redes sociais, né? É, os smartphones e tablets, eles configuram, então, esse novo jeito de fazer a mesma coisa, novo jeito de acessar a internet, onde os produtos para eles são específicos e, assim, quando você publica uma informação a partir de um smartphone, as coordenadas geográficas de onde você está vão junto na publicação. Também isso abre um leque de partes, de coisas boas e ruins, inclusive de saber e localizar pessoas que estão por perto de você, que fisicamente estão prontas, então, para fazer a mesma coisa que você está fazendo. Agora, professor, uma outra coisa que me chama a atenção. Alguns países, eles limitam ou até mesmo não existe, né? Ou um Facebook, não existe o acesso a um Facebook, né? Por exemplo, se não me engano, na Coreia do Norte, né? Isso, acho que a Coreia do Norte, ela cai nesse aspecto, exatamente, ela não tem nenhuma receptividade ao mundo capitalista. Os caras nem têm, provavelmente, acesso à internet, né? Na Coreia do Norte, falta confirmar, mas na China, por exemplo, onde eu tenho um primo que trabalha bastante, lá o conteúdo chega bem pré-filtrado e o cidadão chinês, na média com quem ele conversa, reporta que aquilo é compreendido como sendo um bem para a população. Independente, então, de valores aqui para a gente julgar, mas o cidadão chinês mediano acredita que a pré-filtragem de internet, de conteúdos, é mesmo, de fato, para o bem da população e eles aceitam numa boa. Então, a recusa é muito pequena. Há muita prostituição via redes sociais hoje em dia? Na internet como um todo, com certeza, porque ela imita também o jornal e os outros meios que dão espaço à possibilidade de prostituição legal ou ilegal. Então, ela existe de forma até mais acentuada, então, por causa das possibilidades que a internet dá, o computador, áudio, vídeo e que um jornal normalmente reserva um espaço de anúncio, né? De pessoa para pessoa, que não é crime. Mas o Facebook, por exemplo, aí ele fica de olho nesse tipo de coisa, ele fica de olho? Fica, mas assim, não havendo denúncia, não há crime nesses casos. Então, deve existir, aí eu vou falar por palpite, dezenas ou centenas de grupos fechados que não aparecem, então, para você nem para mim, a não ser por convite, esses grupos são permitidos, e aí as pessoas lá dentro trocam o que bem quiser. Não pode haver, por exemplo, pedofilia, aí as pessoas estão configurando crime, mas exceto isso... Mesmo de forma fechada, isso não pode haver. Mesmo de forma fechada, configura problemaço aí, criminoso e social. Mas, assim, na prostituição, então, tradicional, deve existir por meio de grupos fechados num nível muito maior do que o pouquinho que a gente vê nos grupos abertos. Ah, sim. Então, para a gente ter um pouco da noção da dimensão que tomou o Facebook, né? Hoje se contabiliza que ele tenha mais de um bilhão de usuários cadastrados e que 655 milhões visitam a página da rede diariamente, assim. E muitos deles, provavelmente, o tempo inteiro. O tempo inteiro, durante todo o dia, né? Ficam conectados durante muito tempo, né? O tempo inteiro, o Facebook, então, ele tem um sétimo da população mundial cadastrada. Isso em termos estatísticos é o mesmo que ter toda a população, porque se você consegue traçar o perfil de um sétimo da população, que fosse um milésimo da população, mas já seria significativo. Então, o valor que o Facebook tem na Bolsa de Valores só se dá unicamente ao poder traçar perfil das pessoas para modelagem de propaganda e marketing. É, então, para a gente ter um pouco melhor a noção disso, no Brasil estima-se que 73 milhões de pessoas usam a rede, né? E aí, considerando que nosso país tem uns 94 milhões de pessoas com acesso à internet, que essa foi a segunda última pesquisa publicada pelo Ibope, então seria uma média de quatro a cada cinco brasileiros que estão conectados, que possuem uma conta na rede social, né? Exato. De cada cinco, quatro? Quatro possuem. Isso, quatro quintos dos conectados e um terço da população total aí, com acesso a essa rede social. E isso também confirma ou reafirma o valor que existe, para você ver que há dez anos atrás não existia valor nenhum nesse tipo de... Nenhuma perspectiva de valor nessa ação, assim. E agora é aí que está o lugar mais lucrativo do mundo para se fazer campanha publicitar. Professor, o Facebook hoje é o mais popular, hoje em dia, né? Mas quais são as outras redes sociais, assim, que estão na crista da onda? Eu vejo uma rede social que ela é muito, muito útil e que é bastante usada pelo povo brasileiro, que é o LinkedIn. Mas é uma rede social específica para trabalho, ou seja, no LinkedIn existe o perfil do profissional. Então, o profissional, o Fabrício, está lá com relação ao seu perfil profissional. Seu jornalista tem lá o perfil da pessoa com o objetivo, então, de networking de trabalho. Essa eu acho que é a... As empresas têm usado bastante, né? Demais. As empresas pagam para poder fazer buscas amplas dentro dessa rede, fazem campanhas de contratação e acaba sendo um meio muito legal, porque beneficia as duas partes. O profissional acaba sendo atingido por muito mais empresas e as empresas pegam profissionais que elas nem imaginariam poder pegar se não fosse essa rede social. Então, ela funciona muito bem. E de pessoa para pessoa, e restrita, né? Então, eu posso ver teu perfil lá, você pode ver o meu, a gente pode fazer trabalhos juntos e... Então, ela tem um valor, assim, gigante. Acredito que metade dos que usam o Facebook usam o LinkedIn aqui no Brasil, um pouco menos da metade. E as outras são as falidas, né? O Orkut, que não vingou. Aliás, que faliu, porque já teve muita representação no Brasil. O Google Plus, que é da mesma empresa, que tem uma... é insignificante hoje, né? Não tem... por mais que ele tenha uma base de usuários grande... Não pegou, né? É, porque todo mundo que tem conta no Gmail acaba tendo essa rede social, mas não usam. A pessoa não visita nem uma vez por dia, nem uma vez por semana. E aí, acaba sendo... Despeçado. Confirmando. É, exato. E confirmando a importância ou a liderança do Facebook. O Instagram tem crescido. Tem, né? O Instagram. Muito mais ali pra troca de imagens e agora de vídeos curtos. Então, muito mais orientado a lazer. Acho que ali no Instagram tem muito pouco da maldade que a gente vê no Facebook ou nas outras redes sociais. E sim, despontam. Então, aparecendo Twitter também, né? Micro blogs. Acaba sendo muito interessante pra cobrir, assim, aquilo que tá acontecendo agora em algum lugar do país. Cobertura jornalística, não de qualidade, mas de pequena quantidade, assim. E que acaba chamando a atenção. Mas é uma notícia que, geralmente, é tão rápida que ela não chega nem a ser significante pra ir pro jornal, pra televisão. É muito disperso. O professor acredita que, com o tempo, as pessoas possam enjoar do Facebook? Difícil fazer previsão nessa área, mas... O Facebook pode ter o mesmo fim aí que um Orkut. Claro que ele é muito maior. Hoje não dá pra ver, né? Hoje a gente não consegue enxergar o Facebook se tornar aquilo que você disse a ser dispensado. E se isso acontecer também é muito rápido, né? É. É rápido e aí fica a questão do que vai acontecer com os investidores que investiram na abertura de capital dessa rede social. Realmente curioso. Acredito que é difícil enxergar hoje. Acredito que é possível no futuro. Mas, assim, ninguém vai mudar de hábito tão rapidamente hoje aqui. Até porque não tem nenhuma outra rede que possa competir hoje com o Facebook de igual pra igual, assim, né? Eu sei que houvesse uma revolução, assim, uma coisa que eu prezo muito e que eu defendo bastante aqui também no Viva Voz é o dia que o usuário se der conta de que a privacidade dele vale mais do que o acesso à rede social, aí ele pode ficar preocupado. Então, por esse aspecto, sim. Mas você vê, mesmo agora com o governo americano confessando a invasão na vida privada, as pessoas não abrem mão das redes sociais, mesmo agora no auge da certeza ou da prova que isso era sempre muito suspeito no passado. Será que o governo americano, de fato, interfere na vida do cidadão americano e do cidadão do mundo? E hoje a gente vê que é verdade, tá provado e, ainda assim, a população não mudou de hábito. Continua abrindo mão da privacidade em função de poder usar a rede social. E essa população? Ela tá cada vez mais desinibida nas redes sociais? Eu acho que ela tá, assim, ó. Por mais que esteja informada sobre os riscos, sobre os problemas e sobre as ameaças, elas não mudam de opinião, digamos assim, não mudam de comportamento. As coisas continuam acontecendo do jeito errado, ou seja, crimes, crianças anunciadas, pedofilia, estelionato, fraude, bullying, difamação, criança falando mal de criança, postando vídeo da namorada. Criança falando mal de professor. Com certeza. Com certeza. Isso é um negócio muito complicado. Não vejo a menor mudança acontecendo, nem mesmo depois do Edward Snowden fazer aquela confirmação de toda essa interceptação de informações, deveria chocar o público. Tá certo, então. Hoje, agora o programa tá chegando ao fim. Tem muita coisa ainda que poderia ser comentada, né, sobre esse assunto, mas por hoje a gente fica por aqui. Agradecer ao professor Fabrício Bortoluzzi e pela companhia de sempre no programa Viva Voz, né, e estender o convite, então, pra uma próxima vez, pra que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e levar um tema um pouco mais adiante. Professor? Tá certo, é isso mesmo. Eu faço minhas, né, as palavras da Letícia, né? Nossa, agradeço demais a oportunidade. É sempre um prazer participar aqui do programa e eu e o Laboratório de Redes ficamos à disposição pra qualquer demanda nessa área da segurança da informação, das cybercrimes e afins. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom, a gente conversou, então, hoje, como a Letícia falou, né, com o professor Fabrício Bortoluzzi, ele que é mestre em Ciência da Computação, é professor aqui na Univale, e conversou conosco sobre crimes na internet, nas redes sociais, esses exageros, esses excessos e também, principalmente no primeiro bloco, a gente falou, né, sobre essa questão desses bebês aí que estavam sendo anunciados pra venda no Facebook. Isso é uma coisa muito séria, né, que merece atenção, sem dúvida nenhuma. Mas é como o professor falou, né, a sociedade é que tem que denunciar esses casos e tem que pressionar o poder público na tomada de decisões, pra que os culpados sejam responsabilizados. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa de hoje, a gente volta amanhã aqui na rádio na TV Univale. Uma ótima tarde pra você. Viva a Voz! Realização do curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e Técnica. Andres Lindwein. Henrique Flores. Ismael Filho. E Cidiane Sutil. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi. Técnica. 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 Técnica.